Nos outros times, ele chega amanhã para fazer exames médicos, para assinar o contrato, um contrato que vai até 2025. Eu vou tentar falar o nome do time que ele estava lá na Turquia, Giresunpor. Será que é isso mesmo? É isso sim, se não for também a gente... Passa a ser. Passa a ser, exatamente. Você sabe, você me fez lembrar, Gustavo. Eu trabalhava na Rádio Nacional e o Luiz Penido era o nosso narrador na Copa do Mundo. Eu, Heraldo Leite, Luiz Penido, também era o nosso comentarista, além do próprio Chico Anísio, o Zé Roberto Reit. E me deu uma ideia de fazer uma matéria de abertura, pegando a escalação da seleção brasileira e saber como que o mundo está aí divulgando a escalação do Brasil. Porque a gente tenta falar corretamente os nomes estrangeiros e eles da mesma maneira. Então foi muito legal porque eu peguei do escritório de uma rádio da Bélgica, de uma rádio japonesa, de uma rádio americana e assim por diante. E assim o que era Bebeto era Bibito, o Zinho era Zino, o Ronaldão era Ronaldal. É, até por isso, porque os demais idiomas é difícil encontrar acento, tio, então para eles é difícil ter essa pronúncia. E para a gente acaba sendo comum o ão, o El, o Ol, enfim, eles têm essa dificuldade, mas é bem engraçado. Até para a gente também, até quando vai falar aqueles, não sei o que, os Lewandowski da vida, a gente também passa um aperto aqui e eles passam um aperto de lá também. Quer ver um que o torcedor do Vasco vai se recordar? Era Petkovit ou Petkovit? É, esse aí, ele gerou... Até hoje a gente não sabe, a gente chamava de Petkovit que não errava. É, o Petkovit ficou mais fácil para todo mundo, mas realmente era um jogador que deu trabalho quando chegou aqui no futebol brasileiro, porque serve, né? Afinal de contas, a gente não tinha essa intimidade. Mas, bom reforço para o Vasco e o Serginho, né? Chega, vai somar ele que está até 2025, ou seja, bastante tempo aqui para o Vasco. Tomara que seja um bom reforço para agregar para esse elenco do Vasco, né? Eu fui ver alguns vídeos do Serginho, né? Fui procurar na internet. Pelo que eu vi, eu gostei. Agora, a gente já cansou de ver jogador ser contratado por DVD. O DVD ser bom demais. O vídeo, cassete, aquela coisa toda e depois não ser nada daquilo. Tem que ser na prática. Como vi também, foi até o Marco Vasco dos Conselhos que me mandou um vídeo muito interessante, o Fernando, que a gente vai falar também dele aqui. Se jogar no Vasco a metade do que está no vídeo, a gente já fica bem satisfeito se realmente fechar essa contratação. O Serginho, ele é mineiro. Ele é de Belo Horizonte, ele tem 27 anos. E eu fui dar uma olhada na ficha dele. Ele não passou por clubes brasileiros. Ele saiu da base e já foi embora para a Europa. É, é um jogador que não tem a experiência de futebol brasileiro, mas, em contrapartida, tem bastante tempo de experiência na Europa, né? Apesar de ser mercados um pouco mais secundários, ainda assim, ele é um jogador que tem essa experiência de futebol. A Turquia tem um futebol muito pegado. O Felipe Mello jogou muito tempo lá. Quando veio ao Brasil, foi peça importante no Palmeiras. Hoje é peça fundamental do time do Diniz. Ou seja, é um futebol que, apesar de não estar figurando as principais ligas da Europa, é um lugar onde os jogadores conseguem se desenvolver muito bem e desenvolver principalmente a parte física. Então, é um jogador que pode agregar muito aqui ao Vasco, pensando por esse lado. E, talvez, a gente consiga observar até um padrão, né? Porque o Lianco, como a gente informou aos seus espectadores, também é um jogador de muita imposição física. O Serginho pode ser também esse jogador. Então, talvez seja uma demonstração que o Vasco quer entrar no mercado buscando esses jogadores que vão jogar e vão elevar o nível de intensidade das partidas contra os adversários, né, Wellington? E o Fernando também é um jogador grande, né, pra volante. É um cara alto, ele tem boa impulsão, ele tem um ótimo passe. Se vierem esses jogadores aí, como o próprio Lanzini, que a gente já comentou por aqui, o Vasco vai ganhar qualidade. Muita qualidade. O Serginho, poxa, o Serginho acabou de ser campeão da UEFA Europa League. Então, assim, não tem um mês que estava levantando um caneco. Um grande título na Europa. Não é a Champions League, mas é um título de segundo escalão, ele também um grande jogador. Seria a Copa Sul-Americana. Isso. Entre comparações, seria a Copa Sul-Americana aqui e o Sevilla, que é um time de enorme tradição na Europa League. Tem muitos títulos recentes nessa competição. Então, assim, é um jogador que vem não só com uma bagagem europeia, mas com uma bagagem vitoriosa. Ou seja, pode ser muito importante para o Vasco para trazer também essa nova mentalidade com jogadores novos, alguns jogadores ainda inexperientes, com muita qualidade, mas ainda experientes. Chegar um jogador desse calibre ajuda também na hora do vamos ver, na hora decisiva, um jogador que fala, galera, só jogar o que sabe que a gente tem futebol. E você foi bem, foi feliz no que disse agora, porque você traz um jogador dessa maneira, a própria meninada passa a observar. Sim, com certeza. Vai ensinar. Como que você faz esse passe? Me ajuda aqui. Ele chama também. O cara mais experiente. A gente vê aqui na Rádio Tupi, por exemplo, chegam os jovens, a gente chama, dá um toque, faz assim, faz assim, não fala dessa maneira que fica ruim. É verdade. E como a gente também aprende com vocês mais jovens, que estão na tecnologia mais avançada e nos auxilia sob maneira. Então, um completa o outro e no futebol não é diferente. Não, com certeza não. Até puxando aqui na memória, um jogo, por exemplo, que ter um jogador de mais experiência ali para cadenciar a partida teria sido muito importante para o Vasco, foi a segunda rodada do Campeonato Brasileiro, o Vasco e o Palmeiras. Abriu 2x0, tendo um time mais experiente ali para controlar, segurar o jogo, o Vasco não ia deixar o Palmeiras empatar a partida. Mesmo que tomasse um gol, seguraria o jogo, prenderia a bola, enfim, conseguiria rodar a partida, colocar o time do Palmeiras em maiores dificuldades e conseguiria levar os três pontos que hoje, dada essa situação, com certeza colocaria o Vasco em condições melhores, até porque venceria um time que é forte candidato ao título. Amanhã o técnico Maurício Barbieri vai permitir que a imprensa assista em São Januário o treinamento. Amanhã não é no CT, é em São Januário, e nós vamos ver uma parte deste treinamento. Não tem nenhuma entrevista inicialmente marcada. Seria interessante ouvir alguém nesses dias que antecedem a partida contra o Goiás. O Goiás que terá o lateral Magno, vou pegar o nome dele aqui, é o Magno José, lateral número 2 do Goiás, expulso contra o Internacional. Ele está no artigo 254, que é jogada violenta, de uma a seis partidas. Se ele levar dois jogos ou mais de suspensão, ele já ficaria fora do jogo contra o Vasco da Gama. É uma notícia trazendo aí o Goiás, adversário. O Vasco não tem o capaço machucado para um mês e meio, dois meses aí. Não tem o Robson e o Jair suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Para quem não acompanhou o jogo treino, aliás, só o pessoal do Sampaio Correia acompanhou, o time que jogou contra o Sampaio foi Léo Jardim e Figueiredo, porque o Puma está com a seleção, o Lincoln, Léo e Lucas Piton, Zé Gabriel, Matheus Carvalho, Andrei Santos e Marlon Gomes, Rayan e Alex Teixeira. Muita gente que eu passei essa escalação gostou desse time assim. Agora vamos ver se o Barbieri confirma, né? É, o Barbieri esconde mais o time que ele põe a campo, com certeza testou outras opções, a gente viu em algumas fotos divulgadas até mesmo pelo Vasco que o Pedro Raul foi a campo e jogou alguns minutos também desse jogo treino. Aquela foto é do Instagram do Sampaio Correia também, exatamente. Então assim, a gente consegue ver que ele testou bastante o time dele que vai a campo e está tendo tempo, isso é o mais importante. O Vasco está tendo tempo para treinar, então chega uma hora que afunila também, né, Wellington? Tem que mostrar o resultado o quanto antes, com esses reforços, aí sim fica essa expectativa para que esses resultados comecem a aparecer. No Campeonato Carioca Sub-20, o Vasco venceu de novo o time do Resende, tinha vencido lá na cidade de Resende por 3x0, agora lá no Nivaldo Pereira em Nova Iguaçu, fez 3x1, dois gols do Juan e um gol do Paixão, foi de virada, e nas semifinais vão jogar Vasco e Botafogo e na outra Flamengo e Fluminense. O Vasco e o Flamengo que fizeram melhores campanhas do que Botafogo e Fluminense na Taça Guanabara jogam pelo empate para chegar aí às finais do Campeonato Carioca Sub-20.